Confira os principais destaques do Diário da Região desta terça-feira, dia 28 de julho. No caderno Cidades, acidente na BR-153 deixa 11 feridos e interdita a rodovia por duas horas. Operação contra pedofilia cumpre mandados em Rio Preto. Adolescentes são detidos acusados de assaltar ônibus. Em economia, prazo para parcelamento do refis da crise termina nesta sexta-feira. Já na editoria de política, Câmara recusa a convocação de secretário do Desenvolvimento. E pra terminar no caderno de esportes, quarta-feira é dia de decisão no futebol. São Paulo pega o Inter na semifinal da Libertadores e Santos encara o Vitória na final da Copa do Brasil. Diário da Região, leitura imprescindível.